Bem, vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão, e aí galera, estamos aqui de volta com o Super Mario Maker pra vocês, e é o seguinte, vamos escolher uma música aqui, nada de music, uma música, aqui eu li music, vamos escolher uma fase aqui pra vocês, olha, essa aqui é todas as mais populares, vamos nessa aqui ó, single player, game land, 10 mil pessoas jogaram, vamos jogar essa aqui, 2 minutos, não sei se é fácil, vamos tentar, vamos ver, vamos jogar. Ok, está começando isso do Mario do Nintendo Atari, isso daqui né, é meio que um puzzle, não sei como é que é, eu só estou jogando tá gente, eu não faço ideia de como seja isso. Foi, ah, eu tenho que guiar a tartaruga, eu estou guiando a tartaruga ali, eu entendi. Eu estou guiando ela. Mudei, eu estou mudando a rotação do negócio, maneiro, maneiro, gostei. Agora eu estou guiando, ó. Droga, agora eu estou guiando o cogumelo, cara. A fasezinha é muito louca. Não! Ele não para não, show! Caraca, que maneiro, cara. Ah, voltei, voltei. Meio da fase. Ah, peraí, peraí, tem que dar o on aqui, ó. Quase que eu dei mole, eu já ia pular em cima da planta carnívoro, cacido. Meu Deus, que desespero, é que você está com uma estrela, você não morre. Tá, e aí? Peraí. O que está acontecendo, cara? Caraca, muita coisa funcionando uma vez só. Pera. Que loucura, cara. Agora sim, eu venho aqui. Pera. Agora eu venho aqui, ó. E pô. Meu irmão, que puzzle é esse? Muito louco, muito maneiro. Que fase maneiro, cara. O cara é muito loucas que fez ali. Não, acho que os ninjas não me afetam. Se tem a musiquinha, é run. Morri, só morri na hora do run. A parte maior fase. Cara, maneiro, que fase irada. Ainda bem que eu joguei ela, fiquei infeliz que eu joguei essa fase. E aqui é run, run, run. Agora, run pro outro lado é fogo. Uou, não sabia o que ia acontecer. Caraca, que irado, cara. Muito bom, muito bom. Que fase, cara. Que fase, maneiro, gostei. Fiquei feliz de ter escolhido essa fase aqui. e ter jogado. Espero que vocês tenham gostado também. É maneiro, o cara fez em dois minutos, mas não vai fazer em dois minutos não, cara. Ah, que fase irada. Gostei, gostei. Muito boa fase, muito boa fase. Eu vou deixar o código aqui na tela pra vocês jogarem. Cara, vale a pena, jogue. É muito irada essa fase. Pô, super bem feita. O cara tá de parabéns. Like it. Cadê? Cadê? Vamos dar um parabéns pra ficar aqui. View comments. Vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários. Os comentários são uma beleza, né? Good stuff. Wow. Ah, muito bom. Mario approve. Cool. Ah, maneiro. Ah, que bom. O comentário gostou. Mine. Awesome. Ah, maneiro. O pessoal gostou. Legal, legal. Ó, vou deixar aqui o código na tela. Q3PWHY7RG. Cara, muito boa essa fase. Gostei. Um vídeozinho rápido aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham se divertido. Vamos jogar o próximo vídeo. Vai ser esse aqui, ó. Great Sky Tower. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. É um vídeo rapidinho pra você. Não esquece de deixar... Já falei deixar o like? Já falei. Se inscreva no canal. Me siga no Twitter, Facebook e todas as redes sociais. Tamo junto, galera. Valeu. Compartilha com os amigos, pô. Abraço. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.